Chiquinho Eu quero ver, eu quero ver se você vai saber Tá difícil Orelha bem grande, nariz de tamanduá Eu quero ver, eu quero ver você adivinhar Peraí, essa coisa feita aí sou eu, é? É, por quê? Tá aí, gostei Yo, 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 ei, 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 ei Vem brincar com a gente, a alegria pra valer Yo, 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 ei, 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 ei Vem brincar com a gente, a alegria pra valer Orelhiana, tá na hora pra gente brincar Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver você adivinhar Agora, orelhiana, tá na hora pra gente brincar Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver você adivinhar Cara de princesa, corpo de baleia Que isso? Eu quero ver, eu quero ver se você vai saber Boca delicada, perna cabeluda Tá doido? Eu quero ver, eu quero ver se você vai saber Isso aí sou eu, é? Eu não gostei Se apaga, se apaga com gosto Eu, yo, 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 ei, 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 ei Vem brincar com a gente, a alegria pra valer Eu, yo, 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 ei, 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 ei Vem brincar com a gente, a alegria pra valer Olha aqui, Chiquinho Foi 50 flexões pra esse desenho horroroso Vai contando aí, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Tá dando problema na grandula Chiquinho, tá na hora pra gente brincar Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Quero ver você adivinhar Toneleona, Toneleona Tá na hora pra gente brincar Quero ver, quero ver, quero ver Vai ver não Quero ver você adivinhar Chiquinho, tá na hora da gente brincar Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver você adivinhar Por favor, Dona Eliana Tá na hora da gente brincar Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver você adivinhar Mas, Dona Eliana, tá difícil Olha o nariz, você não gostou da unha? Não Mas isso é justo Eu já falei Por favor, pelo amor de Deus Para, Chiquinho Tô parado, meu Deus Um gosto Um gosto